Essa coisa... Essa coisa... Essa coisa... Está... Aqui! Aaaaaaa... Que é o delicame? Parará! 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 Cléssico estúpido, Tom! Não é Tom? Eu acho! Tom, o que é essa coisa? Essa coisa... É isso aqui! Maloupa! Sério! Yes! O quê? Mas... Aaaaaa... Que... Aaaaaa... 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 Wow! Perfetto! E aí... No tá bom! E aí... Ele cortou ela... Que deve estar lendo dia, 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 dia.